Ele lembra muito um saudoso aparelho da Samsung de anos, anos atrás. Vamos ver se vocês vão lembrar. Vocês vão... Na hora que eu falar, vocês vão falar. Nossa! É mesmo, cara. Olha! Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus fi? Estou com ele, esperado em Galaxy S23 FE. É aquele intermediário... Intermediário não, né? É aquele top de linha intermediário. Eu expliquei muito mal. É assim, ele é um top de linha. Mas ele é tipo um top de linha intermediário. Entendeu? É tipo assim, um processamento top. Como se fosse do ano passado, só que com features novas. Com algumas coisas novas, sendo vendido por um preço mais barato. Porque tem o S23, S23 Plus e o Ultra, que é o megalodonte da parada. A Samsung sempre lança o FE, que é aquele Fan Edition. Que é pra galera que é fã mesmo. Vamos tirar aqui, vou deixar o link dele aí embaixo. Dei uma pigarrada aqui. Com os menores preços do Brasil, fi. E com cupom de desconto único, hein? Ó, Falanista chegando a Black Friday. A gente vai fazer uma live que ninguém no Instagram vai fazer. Vai por mim, umas paradas exclusivas. Ó, aqui tem o seu manual, manual. Cadê aqui? O seu cabo, tipo C pra tipo C e a chavota. Temos o bichão aqui, o que mais aqui? Ah, o carregador, vem carregador. A galera bateu o pé, carregador na caixa, 45 watts. Falei, galera? Unidos, seremos mais fortes, meu fi. E vamos tirar aqui o bichinho. Ué, duas capas? O que é isso aqui que a Samsung fez, fi? Ah, tá bonito, hein? É um... Não sei se vocês estão conseguindo... Olha que pegada. Ai... Sabe qual que lembra muito? Muito! O aparelho que mudou a estética da Samsung. Galaxy S6. Foi quando ele se transformou de vidro e a parada toda, ó. Eu achei que era outra coisa, não tinha mudado o tampo da mesa pra aparecer mais, tá vendo? Só que tem uma câmera só, meu, é o Galaxy S6. A borda arredondada, a parada toda, fantástico. Um aparelho muito bonito, muito bacana mesmo, bem arredondadinho. Botão de volume de ligar. Os chips aqui, ó. Microfone. Olha que bonitão. E embaixo, o seu alto-falante, enfim. Lembrando, nossas rifas. Tem iPhone, tem Z Flip, ó. O dobrável, rifinha. Tem R$0.25, tem tablet, tem Macbook. Tem rifa de R$0.25, R$0.30 e R$0.50. Todas aí embaixo, assim que acabando. Tem uma playlist aí só dos vídeos que a gente faz, pra mostrar quem foram os cagão, fi. Então todos os números da rifa, tá aí embaixo. Vamos configurá-lo, iniciar aqui. Xirimba, configurar bonitão. Não vou passar os dados agora. Vamos pular isso aqui. Configurando, senha. Tá pedindo permissão em outro aparelho, ó. Concordo com tudo, nem li. É aí que ele pega seus dados. Ih, nem gente nem lê. Não dá nada. Aceita, meu puteiro, pra eu ter pulado esse. É que eu tô pensando já no outro vídeo. E tema claro ou escuro? Eu vou... Ó, o escurão fica bonito, hein? Nossa, fica chopp. O brancão tem que ficar mexendo na luz. Vai no branco mesmo, fi. E tudo pronto, fi. Uma tela maravilinda. Tudo muito bonito. Aparelho muito bem feito. Realmente o aparelho que começa a cair na questão de preço, ele começa a ficar muito bonito. Porque ele é como se fosse um top do ano passado da Samsung, né? Com algumas novidadesinhas. Eu gostei bastante da pegada. É o S6, galera. Então vocês viram tudo que vem na caixa, agora fazer o seguinte. Esse é o unboxing. Só que eu saí pra fotografar, pra filmar com ele, um vídeo mais completo. Porém, está em um outro vídeo aqui agora. Clica aqui agora e vai pra lá. É um vídeo maiorzão, se não esse vídeo ia ficar gigante. Vocês vão ver tudo o que eu fiz, os testes que eu fiz no S23 FE. Será que tá bom? Será que não tá? Clica aqui e já vou deixar o link aí embaixo pra quem quiser comprar também. A gente já vai, você já sabe. Respeite seu pai e sua mãe. Se beber, não dirija não. Use drogas. Fica com Deus. Valeu!